E aí 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 Passando aqui no quadro aqui ó Tudo bem você? Beleza? Rapaz Bem-vindo você aqui gravar essa maravilha pra você ó E aí E aí Tem fala aqui que gera, entendeu? E aí 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 muito obrigado ser seu amigo, gravar para você você é uma pessoa de bênção, pessoa abençoada pessoa cheia de alegria, tá bom? muito obrigado, aqui está meu carinho por você, você que me segue eu gravo para você, tá bom? muito obrigado você ver meus vídeos, tá bom? Deus abençoe você tá bom? agradeço muito sou um caipira eu gravo paisagem eu gravo vídeo para você bem por você agradeço te acompanhar você me acompanhar vou gravar para você muito obrigado, tá bom? nem quer ligar o telefone, agradeço com você eu sei que você está vendo meu vídeo muito obrigado bem-vindo você aqui, tá bom? o vídeo brilhou com sua presença eu te abençoe, tá bom? tá bom tá bom Obrigado.